Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. E sim, nós estamos de volta ao centro de customização de caminhões e agora também de ônibus da Mercedes-Benz aqui em São Bernardo do Campo. A gente fez há alguns meses uma matéria mostrando, está aqui o vídeo, pode clicar aqui para assistir, mostrando o trabalho deles. Naquela época eles já tinham mais de 6 mil veículos modificados e agora a gente está de volta porque eles ultrapassaram a marca dos 10 mil veículos modificados aqui nesse centro desde 2015. E eles fazem diversos tipos de modificações, além daquelas que a gente já falou para vocês, agora também eles trabalham com ônibus e eles criam um caminhão muito especial aqui dentro que é o Actros Coração Estradeiro. E você que transporta o Brasil de verdade vai seguir com a gente aqui para conhecer esse trabalho de perto e celebrar esses 10 mil caminhões aqui com a Mercedes-Benz. E não esquece de começar deixando aquele joinha. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para não perder nenhuma notificação. Vamos aí! Veículos mais leves, com mais autonomia, com para-choque diferente, outra configuração de eixos, a Mercedes-Benz já entregou mais de 10 mil caminhões modificados a partir do seu centro de customização na fábrica em São Bernardo do Campo. E essa marca traz algumas novidades. A primeira, que a gente apresenta em primeira mão aqui no Transporta Brasil, é que este não é mais um centro de customização apenas de caminhões. A partir de abril de 2022, o centro também realiza modificações em chassis de ônibus. Tudo aqui é feito com muito cuidado e alta capacitação técnica, utilizando os mesmos recursos disponíveis na fábrica. Um exemplo disso é o processo usado para preparar os parafusos prisioneiros para a montagem dos eixos do caminhão no chassi. Essa fumaça branca aí não é fumaça não, viu? É nitrogênio líquido em sublimação. Ele está a cerca de 200 graus negativos e é usado para resfriar os parafusos para que eles se contraiam e possam ser colocados mais facilmente. E as modificações ficaram tão populares que a Mercedes criou pacotes como o de robustez para os caminhões Atego e Axor e os caminhões contaram a mais leve para o transporte de combustíveis e de concreto. Dentre os 10 mil veículos modificados, 80% foram para o mercado brasileiro e 20% para países da América Latina e do Oriente Médio. E todos esses 10 mil caminhões passaram pelas mãos da equipe desse cara aqui. E a gente está de volta para conversar com ele, o André, que é um engenheiro que transporta o Brasil de verdade. André, 10 mil veículos é a consolidação de um trabalho nesses últimos 7 anos, né? Isso mesmo, né? A gente vem trabalhando forte para atender exatamente aquilo que o cliente quer. Acho que o mote da Mercedes é traduzido aqui na sua essência. É ouvir aquilo que o cliente deseja e modificar o caminhão para adaptar ele à realidade do cliente. E ao longo desses anos, o trabalho do CTT foi se consolidando e ganhando mais volumes, cada vez mais volume, inclusive chegando já na capacidade de atender. Para você ter uma ideia, hoje tem até ônibus aqui na linha. O negócio ficou sério e realmente a fábrica está utilizando esse serviço como um diferencial de venda para o cliente, né? Exatamente. Tem sido um sucesso ano após ano e a gente está aqui para atender, inclusive, os clientes de ônibus e também outra operação que seja necessária. E você não perde nenhum detalhe aqui na Agência Transporta Brasil. E eu vou até pedir para você entrar aqui no nosso site, no transportabrasil.com.br, para ler o nosso noticiário. E lá tem a matéria completa sobre esses 10 mil veículos. Então, a Mercedes-Benz fala que houve as estradas, né? Será que houve mesmo? Rapaz, você não está vendo? Ela houve demais da conta e ainda entrega o caminhão certinho para a aplicação do cliente dela. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho aqui que transporta o Brasil de verdade. E você que nos apoia, não esquece de deixar aquele joinha. Eu sou o Léo Doca e estou sempre aqui com um vídeo sobre a vida e movimento. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus! Legenda Adriana Zanotto